Ó gente, tô aqui no restaurante Latruxa, que é o mesmo restaurante aqui do hostel que eu estou hospedado, ó. Não tem ninguém ainda, porque a primeira pessoa que chegou fui eu, né? E aí então vou tomando um vinhozinho, porque faz tempo que eu não tomo. Esse vinho aqui é da casa, que já está incluído aqui, então, no menu do dia, tudo por 10 euros. Então aqui, com o primeiro prato, segundo prato, e depois a sobremesa e mais o vinho, a água e o pão. Só que o pão eu não como muito, então já comi pão esses dias todos aqui, então eu tirei. Então agora eu vou esperar um pouquinho que nós vamos almoçar, então. Tô adorando esse hostel aqui, viu gente? Pessoal muito educado, muito simpático, atendem muito bem a gente, viu? Gente, essa é a salada, então vem aqui com o azeite, o azeitinho solto. Vem com o vinagre também, ó, vinagre de vinho. Então a salada, que eu pedi uma salada mista, só tá dando até água na boca. Olha o tamanho do prato, gente. Você tá com muita fome, viu? Bom, agora eu vou comer, então. Eu tô acompanhado aqui do meu vinhozinho da casa. Olha, gente, o segundo prato, então, foi um bonito, não foi um... O que que foi o segundo prato que eu peguei? Peguei uma dourada à la plancha, ou seja, um dourado na grelha, né? Um dourado grelhado. Ele vem, então, acompanhado com batatas fritas e parece que tá bem gostoso. Vamos experimentar agora, então. Gente, esse dourado tá maravilhoso. Hum! Gente, eu vou falar meio baixo aqui, que já tá bastante gente aqui no restaurante. Acabei de comer aqui meu peixinho, então, na grelhado aqui. Que delícia, gente. Agora eu sei porque esse restaurante tá sempre cheio de gente. Maravilhoso. Além do tratamento ser diferenciado, um local que trabalha aí com troca de lençóis, troca de toalhas todos os dias. Limpeza do apartamento, tudo branquinho, limpo, cheiroso. E agora esse restaurante aqui abaixo com preços bem populares, né? Preços de 10 euros, uma garrafa inteira de vinho, água, tudo incluído no preço. Fantástico isso, fora o sabor, né? Peixe tava... Desculpa. O peixe tá saborosíssimo. Apesar de eu ter engolido um espinho. Tá maravilhoso. Adorei almoçar aqui, gente. Maravilhoso. Olha o estrago, gente, que eu fiz. Eu engoli um espinho, comecei a fazer reiki aqui pra ver se o espinho descia. Graças a Deus o espinho desceu. Só na base do reiki aqui, porque, gente do céu, você não consegue comer peixe devagar, né? E tem... Olha a quantidade de espinho. Então tem que tomar cuidado, né? E eu sou meio esganiçada pra comer, né? Já viu. Gente, olha esta sobremesa. Ai, eu sou obrigada. Eu acho que é um mousse. Mousse de chocolate com nata. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Que tentação isso, viu? Meu Deus. Olha, barato. Esse aqui é o tal do bom, bonito e barato, gente. Maravilhoso. Tô adorando, hein? Olha, gente. Eu vou fazer rapidamente aqui uma vista geral aqui, ó. Cheio de... Gente, ainda hoje tá tranquilo ainda, porque é domingo. Mas o dia que eu cheguei aqui, tava que eles estavam sem parar aqui. Um minuto. De tanta gente que tinha no restaurante. Ai, gente. Subi na escadaria. Agora são três andares. Sem elevador. Depois dessa cumilança que eu fiz. Ai, gente. Que comida gostosa. Agora eu sei porque aqui tá sempre cheio de gente, né? Atendimento bom. Comida de qualidade. E barato. A propensão é sempre tá cheio mesmo, né? E também aqui. É... Esses três andares. E também aqui, gente. Apesar de ser no elevador. Eles dão uma... Uma assistência bem legal pra gente. Trazem a mala, tudo. Fantástico, viu? Adorei esse hostel aqui. Superou as minhas expectativas. Esperar um pouquinho que eu vou entrar lá no quarto. Ai, gente. Entrei aqui no quarto. Esse quarto também aqui. Vai ser pequeno. É um quarto que tem ar-condicionado. A cama é fantástica. Adorei. Deu pra descansar bastante esse tempo que eu tô... Ligar o ar aqui. Pera aí. Desculpa aí que eu tô assim... Bofejando, bofejando não. Como é que fala? Hê! Que eu tô cafungando assim. Porque realmente acabei de almoçar e subi esses três andares aqui. De degraus, né? E fora. O que eu comi lá embaixo, né? Comi e engasguei com a espinha do peixe ainda pra ajudar. Tomei mais de meio litro de vinho. Então, quer dizer... Pra subir essas escadas aqui foi complicado. Pô, espero que vocês tenham gostado aí que eu fiz então aqui o almoço aqui em La Truncha. La Truncha, restaurante hostel, que é onde eu estou hospedada, que também é além do hostel, também ali o restaurante. Maravilhosa comida. Se você vier então passear aqui na Espanha, não deixe de fazer um pit stop aqui em Benavente, que é aqui também pro caminho de Santiago de Compostela, passa por aqui também. Então, aqui no hostel, é... La Truncha, que tem tanto o restaurante quanto o hotel, né? Que você fica. Eles trocam toalha todos os dias. É tudo branquinho, tudo limpinho. Gente, superou minhas expectativas. Adorei. Então, pessoal aqui do hostel La Truncha, muito obrigado aí pela hospedagem, pelo atendimento que vocês prestaram aí a mim como turista. Eu agradeço demais aí vocês. E se você está gostando aí dos meus vídeos aqui do meu tour aí pela Espanha, deixa o seu like, também se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Benavente, até o próximo vídeo. Tchau!